o papai tá chovendo Bia tá chovendo vamos entrar não eu não quero olá 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 eu sabia logo não eu que sabia não eu que sabia logo não eu que sou é bicicleta bicicleta não é e aí oi papai saindo filho Bia 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 foi papai vou medir a temperatura e aí oi eu também quero entrar na casinha minha casa tá bom tá bom e chegou tchau 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 olha olha papai como que a minha casinha é tão bonita e aí a minha casinha é muito mais bonita do que a sua pois eu queria tanto uma casinha nova e aí e aí e aí tchau 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 t Papai, no meu sonho apareciam duas casinhas. Como que apareciam essas duas casinhas? Deve ser porque eu assisti TV de noite. Por isso que eu fiquei com um pesadelo. Eu falei pra você que eu ia ter pesadelo. Tchau! Bia, entra pra almoçar. Não, eu não tô com fome. Sim! Oi, eu sou a Bia Lobo. Ah, não, você de novo? Não, eu que sou a Bia Lobo. Eu que sou. Ai, não, tudo de novo. Eu não vou mais desobedecer o papai. A minha esmoça é muito suja, eu vou lavar elas. Tá cheio de fome. Hum, hum. Hum, hum. 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 Muito bem Ribi, comemos tudo Hum, estou satisfeita Comeu a minha comida Sim Não 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 Para de roncar! Ei, eu estou tentando dormir! Para de roncar! Ai, que barulho! Ei, você já comeu uma comida? Você não me deixa dormir? Pode ir para trabalhar! Vai para sua casa! Lies and toes, lies and toes Head and shoulders, lies and toes Lies and toes Você me desculpa? Tá bom, te desculpo! Ah, já sei! Vamos consertar a casinha? Sim! Vamos lá! E aí! Che hype, E aí! E aí! E aí É árabe! Tchau, tchau.